O que é o arquiteto? O engenheiro é um cientista e é extremamente importante que se trabalhe junto. Nós temos que trabalhar junto o tempo todo. Os países são considerados mais avançados do ponto de vista da inovação pelo número de engenheiros que tem. Portanto, para nós não faz sentido algum criarmos uma disputa entre quem faz o quê. Pois é claro, quem faz o quê está determinado pelas grades curriculares. E isso é ponto de partida. Agora, quanto ao restante, somos amigos, trabalhamos juntos. Não há um arquiteto que não trabalhe com engenheiro, não há um engenheiro que não precise de um arquiteto. Enfim, vamos para a frente.